Olha, a baleia tolada aqui no Espírito Santo. Eu vim aqui só pra dar uma olhada na praia, que eu encontro aqui, que pena, hein? O pessoal aqui todo se aglomerando aqui pra olhar a situação, mas, infelizmente, ninguém pode ajudar. Olha lá, se virando pra cá e pra lá. Caramba, que pena, viu? Praia muito bonita. Ali parece que tem uma parte mais rasa, tá vendo? As pedras indo até o meio do... Até mais pra dentro do mar. Tem um surfista ali adentrando o mar, outro já surfando lá, não sei se vai dar pra ver. E aqui, a baleia aqui, infelizmente, atolou. Ó, a onda tá bem forte, dá a impressão de que vai girar ela, mas, infelizmente, não gira, ela fica ali encalhada. A impressão que deu, desde quando eu cheguei até o momento, parece que ela tá indo um pouco pra dentro do mar. Se isso estiver acontecendo, vai ajudar muito aí, ó. Ó, o pessoal aqui se aglomerando pra ver a situação. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. O que é isso? Mais um dia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL